Hoje eu estarei ensinando você a colocar rampa na sua boquilha. Então se você tem uma boquilha sem rampa, essa boquilha pode ser uma boquilha top para você construir a rampa do jeito que você quer. Uma rampa pequena, média ou grande. Beleza? Então hoje eu estarei usando o barítono porque é a boquilha que eu sinto que está faltando brilho. Então eu vou tocar agora aqui e eu gostaria que você fosse comparando o som e já já você vai ver os vídeos eu montando Durepox para fazer a rampa nessa boquilha Van Doren de sax barítono. Vamos lá? Primeiro eu vou passar álcool na boquilha para tirar todo resíduo ou gordura que tem na boquilha que pode prejudicar o Durepox de ficar fixo na rampa e na boquilha. Então... bora limpar. Beleza. Agora eu vou pegar o Durepox. Ah, você quer continuar assistindo esse vídeo, né? Então você tem duas opções. Você pode assistir esse vídeo hoje mesmo, inteirinho, se você entrar no curso de sonoridade. Segunda opção. Você pode comentar. Coloque a continuação. E se eu ler 30 comentários de pessoas diferentes, eu estarei liberando a continuação do vídeo. Então, se você quer aprender a montar uma rampa na boquilha de Durepox, você precisa entrar no curso de sonoridade ou compartilhar esse vídeo para bater 30 comentários. Coloque a continuação. Então, Deus abençoe. Um grande abraço. E valeu!